Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fala galera do Youtube, Doglão na área de novo, e aí? Beleza? Então, Doglão na área com mais um vídeo aqui no canal Então antes da gente falar sobre o tema que vocês vieram aqui pelo título Não se esquece, estoura o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação de vídeos novos Batemos 2K, agradeço, valeu, obrigado a todos Estamos falando neste vídeo sobre Fórmula 1 F1 2021 é na Band Sim garotinhos, a Band assumiu os direitos de transmissão da F1, da Fórmula 1 A partir de 2021 Sim, a F1 saiu do Grupo Globo e vai para a Band Eu sou um amante de automobilismo e sou viciado em Fórmula 1 Eu sou aquele cara que acorda às duas da manhã para ver um grande prêmio da China, do Japão Eu sou muito viciado em Fórmula 1 Acompanho todas as evoluções de pré-temporada dos carros, a retomada, as tecnologias que vão ser impostas em cada início de temporada Para onde cada piloto vai no começo de temporada Agora é uma fase peculiar Eu tenho 30 anos de idade, então eu sempre acompanhei a F1 na Globo Sempre com Galvão Bueno, Reginaldo Leme nos domingos Era uma rotina, acordar, fazer uma torrada, um copo com leite, Nescau e assistir a Fórmula 1 Aí o Reginaldo Leme saiu da Globo, ficou só o Galvão, o Galvão foi cada vez narrando menos Eis que chegou 2021 Não foi renovado o contrato, a Globo não renovou o contrato, sei lá quais os motivos E foi para o Grupo Bandeirantes A partir de 2021, a F1 é na Band Então vamos para os tópicos que eu selecionei para vocês aqui no vídeo Histórico do Grupo Bandeirantes no automobilismo Após 41 anos, a F1 volta ao Grupo Bandeirantes Em 1980, a Band se tornou pioneira No direito de transmissão aqui no país A exibir na íntegra todas as corridas da temporada E o Brasil vinha de 5 anos sem vitória de brasileiros e tal E mediante isso ia perder a possibilidade de ver um brasileiro ganhando uma corrida novamente O Grupo Bandeirantes então transmitiu todas as corridas naquele ano E aí surgiu o Nelson Piquet E a Band então narrou a primeira vitória do Nelson Piquet No grande prêmio de Long Beach E narrado por nada mais, nada menos do que Galvão Bueno Sim, Galvão narrou na Band Era funcionário da Band Então transmitia as corridas de F1 na Band Após o sucesso e com a iminência de ter um brasileiro disputando títulos de novo Em 1982, então, a Globo adquiriu os direitos de transmissão da F1 E de lá pra cá só foi na Globo A F1 já estava no Grupo Bandeirantes E agora está retornando Como será a cobertura de transmissão do Grupo Bandeirantes da F1 na temporada de 2021? No contrato acordado com o grupo que controla a F1 A Band acordou então em transmitir todas as 23 etapas da temporada 2021 Em transmissões ao vivo na TV aberta Então nós vamos ter as 23 corridas sendo transmitidas ao vivo na TV aberta Isso retorna após muitos anos, a Globo começou nos últimos tempos a fazer Algumas transmissões um pouco que não deixaram a desejar Os treinos classificatórios todos vão ser passados no canal fechado da Band Que é o Band Sports Aí só na TV fechada tu vai acompanhar os treinos Mas as corridas todas ao vivo vão ser transmitidas no canal aberto Inclusive a F2 e a F3 que é as categorias de base digamos assim da F1 Vão ser transmitidas também no Band Sports Então a projeção da grade de automobilismo de 2021 em diante é bem boa Junto com a aquisição da F1 tem uma grande notícia Pra grade de transmissão automobilística da Band em 2021 Que eles já fecharam a compra, já transmitiram inclusive uma corrida em 2020 da Stock Car Então na TV aberta vamos ter a F1 e a Stock Car também na Band É muito bacana pro fã de automobilismo assim como eu Eu tô muito feliz com essa notícia cara É muito show Porque vai ter tudo na TV aberta de novo Então vamos acompanhar a Band pra ver essas provas Para essas transmissões, para esse pacote novo que a Band adquiriu digamos assim Contrataram um timaço de peso para as transmissões A cobertura vai ser robusta, vai ser completa Vai voltar as transmissões até o final Ou seja, o pódio, a comemoração da champanhe vai ser toda filmada Junto e ao vivo na transmissão Coisa que em última temporada na Globo tava tipo a parte da comemoração Tu queria olhar tinha que ir pro Globo.com Então tava bem chato isso Muitos fãs assim como eu Estavam reclamando disso, não estavam curtindo isso Então eles contrataram o narrador Sérgio Maurício Anos narrando Stock Car E com experiência até em narrações da Fórmula 1 Eles contrataram o Felipe Giafone como comentarista Que tava também no grupo Globo Esses dois vieram da Globo O Reginaldo Leme já foi contratado no passado Pra aquela prova da Stock Car Que eles já gravaram Já fizeram uma transmissão da Stock Car no passado Mariana Becker, comentarista da Repórter Segue e acompanha a Fórmula 1 Contrataram o da Globo também E o Max Wilson Um piloto de Stock Car e tal Um cara bastante conhecedor da categoria também Da modalidade automobilística Então é um piloto muito bom E todos eles vão ser comandados pelo diretor de esportes Que eles contrataram Dens Gavazzi Então ele disse que vai ser uma cobertura robusta e completa Do começo ao fim mostrando realmente o que o fã do automobilismo curte Porque não adianta tu só ver a corrida e tal E na hora da champanhe tu trocar Tu ir pra outra programação Já toca uma sequência Então vai voltar aquele saudosismo Aquela parte bacana de uma corrida também Então a expectativa tá bem grande pra falar bem a verdade Então vamos falar sobre o calendário 2021 da Fórmula 1 Que vai ter 23 etapas O grande prêmio do Bahrein Vai ser disputado agora domingo, dia 28 Então vai ter 23 corridas nessa temporada 23 etapas E os treinos livres já começam agora dia 26 Então como eu já falei no começo do vídeo ali Os treinos tu vai acompanhar no Bane Esportes A corrida vai ser domingo, meio dia Às 12 horas As famosas 12 horas Com a narração de Sérgio Maurício Comentários de Reginaldo Leme Felipe Giafone Max Wilson E a repórter Mariana Becker Este vai ser o calendário mais extenso da história da Fórmula 1 23 etapas Então vai ter mais deslocamento de pilotos, equipe Pessoal de imprensa Então vai ser também uma aprovação pra todos esses profissionais E é uma expectativa muito grande Em torno da Bandeirantes Nessas transmissões que eles se propuseram Exibir em todas as transmissões As 23 etapas ao vivo No canal aberto da Band Então é uma expectativa muito grande Pra um saudosista que nem eu da Fórmula 1 A expectativa tá muito grande Muito grande mesmo Então vamos acompanhar e ver O que a Band nos apresenta Então teremos agora Dia 21 O grande GP do Bahrein Que é dia 28 Ao meio dia Eu já falei pra vocês A próxima corrida então que temos É dia 18 de abril No GP de Imola Na Itália Depois temos a corrida do GP de Portugal Dia 2 de maio Às 11 horas da manhã Dia 9 de maio Teremos o GP da Espanha 23 de maio O GP de Mônaco 6 de junho O GP do Azerbaijão 13 de junho O GP do Canadá 27 de junho O GP da França 4 de julho O GP da Áustria 18 de julho O GP da Grã-Bretanha O GP da Grã-Bretanha O GP da Grã-Bretanha O GP da Grã-Bretanha Dois mil anos depois O GP da Grã-Bretanha Primeiro de agosto O GP da Hungria 29 de agosto O GP da Bélgica 5 de setembro O GP da Holanda 12 de setembro O GP da Itália 26 de setembro O GP da Rússia 3 de outubro O GP de Singapura 10 de outubro O GP do Japão 24 de outubro O GP dos Estados Unidos 31 de outubro O GP do México 7 de novembro Teremos o GP do Brasil 21 de novembro O GP da Austrália 5 de dezembro O GP da Arábia Saudita E aí encerra a temporada Com o GP de Abu Dhabi Dia 12 de dezembro Então meus queridos Esse aqui foi o vídeo Da Fórmula 1 F1 2021 É na Band Eu tô com uma expectativa Bem bacana em cima disso Curioso pra saber Como vai ficar as transmissões Como é que vai ser O profissionalismo A qualidade final e tal Do serviço Apresentado pela Band Mas já com uma expectativa Bem grande Porque os profissionais São de primeira linha Então agora É acordar bem de boa E acompanhar O GP do Bahrein Ao meio dia E ver essa estreia Da volta da Fórmula 1 Pra Bandeirantes Pra ti Fã de automobilismo Que curte Um cheirinho de gasolina Um pneu Uma borracha queimando Que eles gostam Daquele barulho De motor O canal do automobilismo Da TV aberta No país É a Band Então esse ano Teremos Fórmula 1 Stock Car Copa Truck Fórmula Indy Tudo na Band Vamos acompanhar O grupo Bandeirantes Nessa temporada E curtir a nossa Fórmula 1 Esse foi mais um vídeo Aqui no canal Espero que vocês tenham gostado Um vídeo informativo Sobre um assunto Que eu particularmente Curto demais E não tinha trazido Nem um vídeo ainda No canal Sobre o Fórmula 1 Esse foi o primeiro Se a galera curtir bastante Nós trazemos mais vídeos Sobre o Fórmula 1 Agora com conteúdos quentinhos Podemos fazer um vídeo Sobre as equipes As novas equipes Os pilotos A dança das cadeiras Dos pilotos As trocas de donos De empresas Empresa que era de um nome Voltou de outro Tem bastante coisa Que dá pra gente fazer Sobre Fórmula 1 Se tu gostou do tema Gostou do vídeo Estoura o dedo no like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra receber notificação De vídeos novos Compartilha os vídeos Compartilha o canal Pra geral Que nos ajuda demais Até o próximo vídeo Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu Falou E fui E eu vou E a internet E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL